Bom dia a todos. Tendo o número regimental, declarar aberto nossos trabalhos, nesse momento eu gostaria de convidar o vereador Fausto Pérez, de acordo com a Resolução 247-3-98, que faça a leitura de um texto da Bíblia. Eu gostaria que todos pudessem ficar em pé, para que nós possamos ouvir a palavra, e logo em seguida, ouvir o hino nacional. Muito bom dia, Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, bom dia a todos presentes aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. É um prazer ter vocês aqui com a gente, na Casa do Povo, a você que nos acompanha pela rede social. Sr. Presidente, eu vou ler aqui no livro de Salmos 27, no versículo 7 e o versículo 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele foi socorrido. Por isso, o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Até aqui, Sr. Presidente. A Câmara Municipal de Sorocaba. A Câmara Municipal de Sorocaba. O Senhor é um tres. A Câmara Municipal de Sorocaba. O Senhor é um dos. Ouviram doipiranga as margens próximas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios dúvidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Entre o seu, ó liberdade Desafio o nosso peito a própria morte Ó pátria, a mãe, o dolar da salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio, um vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, de sangue líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, padre, louco, louco E teu futuro espelha, salve e beijo A terra adorada Entre outras mudas do Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol responde a tua amada A terra adorada Deitada eternamente imenso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus tem sonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos gostes, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, a mãe, o dolar da salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Dedica o verde louro desta flâmula Mais no futuro e glória no passado Mas segres da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas do Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol responde a tua amada Brasil Nesse momento eu gostaria que o nosso secretário Pudesse fazer a leitura da sessão ordinária Realizada no dia 22 de fevereiro É regimental o pedido do vereador Falso Pé e do vereador João Nuzete A dispensa da leitura Eu coloco em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Nesse momento o secretário fará a leitura Do expediente externo Bom dia, presidente Bom dia, nobres vereadores E nobres vereadoras E todos os que estão assistindo aqui Na sessão da TV Também na TV Câmara A nossa sétima sessão ordinária Que Deus abençoe essa sessão Como todas as outras sessões são abençoadas Primeiro expediente externo Processo administrativo Número 130-2024 Processo 2890-2024 Ministério Público do Estado de São Paulo Gaema Núcleo Sorocaba Marcelo Silva Caçola Ofício número 66-2024 PJRMA Sorocaba Comunica que assumiu o cargo Da primeira promotoria De justiça regional Do meio ambiente de Sorocaba Por enquanto é só, presidente Obrigado Vereador, nosso secretário Prefeito Brigadeiro Tobias Nesse momento A apresentação de matérias É o projeto de lei Ordinária 48-68-69 Projeto de emenda Lei orgânica 01 Projeto de resolução 04 Projeto de decreto legislativo 16 17 18 19 Nesse momento Eu coloco O nosso regimento Permite a dispensa Das indicações Eu coloco Nesse momento Eu gostaria de Passar a palavra Para o nosso secretário Para fazer a leitura Dos requerimentos Verbais Os vereadores Que têm requerimentos Eu vou entregar aqui Para o nosso secretário Que ele fará a leitura Com a palavra O secretário Fábio Simoa Obrigado, presidente Cláudio Dando início As leituras Dos requerimentos Verbais Voto de Congratulações Ao senhor Aparecido de Moraes Pela passagem Da sua data natalícia Comemorado No dia 29 De fevereiro Assinado pelo Vereador Rodrigo do Treviso Voto de Congratulações Ao senhor Aparecido Aparecido De Moraes Pelos 22 anos De serviços Prestados Ao céu Assinado pelo Vereador Rodrigo do Treviso Voto de Congratulações Ao casal Senhor Alípio Borges De Queiroz Isabel De Fátima Queiroz Em comemoração Aos 50 anos Casados Celebrando Bodas De Ouro Considerando que 50 anos De União Conjugal Significa celebrar Bodas De Ouro Ouro Um dos metais Mais valiosos E belos Que existem Utilizado Ao longo De História Como sinônimo De riqueza E fartura Em comparação Com o casamento Aos 50 anos De matrimônio Esse material Simboliza a nobreza Desta União Que se manteve Forte Inabalável Durante Estes anos Requeira mesmo Ouvido do Eclare Plenário Seja o consignado De seus trabalhos Da presente sessão Voto de Congratulações Ao casal Senhor Alípio Borges De Queiroz Isabel De Fátima De Queiroz Em comemoração Os 50 anos Casados Celebrados Agora Ocorrido No dia 24 De Fevereiro De 2024 Assinado Pelo Presidente Desta Casa Cláudio Sorocaba Voto de Congratulações Ao Vereador Antônio Carlos Silvano Em comemoração A sua data Natalícia A nosso Amigo Parceiro Silvano Nosso amigo Nenê Assinado Que será Comemorado Dia 1º De Março Assinado Pelo Presidente Desta Casa Cláudio Sorocaba Voto de Profundo Pesar Pelo Falecimento Do amigo Ilson Nunes Viana Giovanni Ocorrido Giovanni Senhor Giovanni Isso Ocorrido No dia 26 Agora de Fevereiro Que foi no dia de ontem Ele deixou O grande amigo Palavras do nosso Vereador Querido Vereador Nobre Vereador João Donizete Ilson Nunes Viana Giovanni Faleceu Seus 77 anos Casado com Ruth Ferreira Viana Deixando seus filhos Ilson Cátia E Paula Assinado Pelo Vereador João Donizete Só A anuência De vossa excelência E do secretário É cumprimentar O requerimento E dizer De votos De pesar Ao senhor Giovanni Que ele acabou De relatar E dizer Das nossas Condolências Aos familiares O senhor Giovanni Era uma pessoa Que não saiu do nosso Cabinete Assim Há mais de 10 anos Sempre presente Uma pessoa carinhosa Uma pessoa Que contava a história dele Um senhor Que nos deixou Quase 80 anos Viveu um momento Da vida dele Que foi um momento Importante De toda a sociedade Humana Que foi o período De efervescência Na década de 60 Da jovem guarda Dos movimentos culturais E o senhor Giovanni Vivia muito ligado Naquele período Era compositor Cantor Uma pessoa muito querida E amada por todos nós O nosso gabinete De uma maneira Espero que todos Os nossos meninos lá Estão consternados Com a passagem dele Mas ele cumpriu A missão dele Mas eu queria Reverenciar a memória dele Porque ele era uma pessoa Que tinha um carinho Muito grande Para o nosso gabinete Que Deus abençoe Seus familiares E conforte o coração De todos Muito obrigado O nosso eterno artista Do tempo Da jovem guarda Senhor Giovanni Um abraço Vai deixar boas lembranças Volto de profundo pesar Pelo falecimento Do senhor Antônio Beraldo Aos 71 anos de idade E ocorrido no dia de ontem Dia 26 de fevereiro Sinado pelo vereador Rodrigo do Treviso Por enquanto é só Presidente Eu coloco em votação Os vereadores concordam E o permanecer Estão aprovados Cristiano Bom dia Senhor presidente E a todos Vereadores e vereadoras Eu tinha um requerimento Para colocar em destaque Mas como tem uma fila grande Eu prefiro não colocar em destaque Só fazer um comentário Que tivemos uma queimada Irregular na parecidinha Esses dias E até o dia de ontem Se a vossa excelência Se quiser pedir destaque Ele já entra em Não, não Só para dispensar Só fazer um comentário Que até o dia de ontem Presidente Tinha pessoas no bairro Sentindo o cheiro da fumaça Eu quero parabenizar O secretário de Meio Ambiente O Neto Malavase O Caixeiro Que estavam lá acompanhando É um absurdo isso É pessoas idosas Com problema respiratório Tomara que se resolva Essas questões de queimada Então parabéns presidente Por toda a condução Vossa excelência Tem tudo Para ser um futuro Vice-prefeito de Sorocaba Tem toda capacidade O carisma Merece todo o nosso respeito Obrigado Eu tenho que arrumar um coleto Daquele do Bolsonaro Porque tem uma turma brava por aí João Com nós Pode Me permite Eu queria Senhor presidente Eu falo sempre E é de coração Independente das conveniências políticas Porque acima de tudo O senhor sabe o respeito Que eu tenho pelo senhor Como homem público Como pessoa Senhor presidente Queria cumprimentar O vereador Cristiano Por essas palavras Nós sofremos muito Lá em toda a região Da zona industrial E realmente Eu creio Que há necessidade De uma fiscalização Mais ostensiva Eu não vou falar Nem em nível estadual Porque Só foge do nosso controle E o atendimento estadual Sempre deixa a desejar Porque nós não temos Poder de imposição maior Mas em nível municipal Sim Fica a dica Para que as secretarias De fiscalização Do município Principalmente ligadas À área de meio ambiente Tenham Uma sensibilidade maior De verificar Esses depósitos De material reciclado Porque esse E esse caso Especificamente Nos impactou Muito Foi um final de semana De um cheiro horrível De material queimado Lembrou muito A Saturn Que nós sofremos E que graças Ao bom Deus É que deixo O meu abraço Para o meu querido amigo O Biratã Zaquete Que foi um dos empreendedores Que entrou E está fazendo gestão Daquela área da Saturn Resgatou uma área Totalmente degradada E comprometida Que a nossa comunidade Sofreu muito E ali Foi um problema Que nem esse É vereador Nossa O pessoal reclamou Muito com razão Poluição atmosférica Poluição do ar Para a nossa comunidade O pessoal ligando O tempo todo Cobrando Quero sim também Cumprimentar A administração pública Na pessoa Do secretário Neto Malavaza E do secretário De segurança Que junto Com o corpo De bombeiros E outros órgãos Articularam A CACERPA Provavelmente Porque a CACERPA Tinha que tacar A máquina lá Aterrar Aquele negócio Que está queimando lá Que tomaram As providências Rapidamente Rapidamente É dentro do possível Porque 2.500 metros De área Pegando fogo O tempo todo Enfim Sobre controle Que nós possamos Ser Agirmos de maneira Preventiva Com relação A áreas iguais A resta Obrigado Sr. Presidente Pela tolerância Obrigado Vereador João O próximo requerimento É o requerimento 18924 Da vereadora Yara Bernard Requer medida Medicadora Ou compensatória Corretiva Conforme o que Estabelece O termo De compromisso Do empreendedor Eu coloco A discussão Com a palavra A autora Do requerimento Vereador Yara Bom dia Sr. Presidente Os vereadores Vereadores Dessa casa Senhora Tiziane Na mesa Bom dia Como está Vereador Donizete Isso Sim Até aqui Deus tem ajudado Tá Nós temos Nós estávamos Na sessão passada Discutindo A medida Mitigadora Ou compensatória Ou corretiva Conforme o termo De compromisso Do empreendedor No empreendimento Da rua Epitácio Pessoa Volto a repetir Aqui Não terminamos O debate Vereador Luiz Santos Estava se posicionando Que fica ao lado O alargamento O alargamento O alargamento Qual é o tema Qual é a compensatória Qual é a compensatória Qual é a mitigatória Ou seja O que for Que a prefeitura Está pedindo ali É Vereadora É muito importante Essa via É uma via Que liga Se nós pensarmos O sistema Aviário Como um todo Onde existem Ligações Que são importantes Entre uma grande avenida Com outra Grande avenida Aquela Essa rua Epitácio É a avenida São Paulo Com a Carlos Reinaldo Mendes Sim Basicamente é isso Basicamente Estratégicamente Necessariamente É isso É uma via Que tem que ter Uma Tem que O poder público E aí precisamos ver O plano diretor De mobilidade O que trata Aquela rua Seria legal Até No seu requerimento Que nós pudéssemos Até ver No mapa Do plano de mobilidade O plano diretor Tem que ter Tem que ter Tem que estar Tem que estar No plano diretor De mobilidade Já existe Um plano diretor De mobilidade Claro Seria legal Que nós pudéssemos Até observar Essa pequena via Ela é pequena Perto de outras vias Em extensão Mas ela é Imprescindível Porque ela liga A avenida São Paulo E toda a zona leste Se você analisar Assim criteriosamente A Carlos Reinaldo Mendes E é aquilo Que você falou Nós pagamos Um pequeno pedágio Ali para passar Debaixo Do pontilhão Daquele pontilhão É um carro passo É um carro passo Daí fica alguém ali Olha Você dá um trocadinho Ruim Para uma cidade Que nem Sorocaba Importante Que nem Sorocaba Nós temos que ter Um projeto maior Ligando Essa rua Ela tem que ser Alargada No que puder No que couber Ali Sim Redimensionar Aquele pontilhão Talvez fazer um outro No espaço Que estão sendo construídos Os apartamentos Os edifícios Era uma antiga Era uma antiga chácara Então cortaram Árvores Tem espaço suficiente Para o alargamento Mas de qualquer maneira Chega no pontilhão Então E você De uma pessoa E ali da zona leste Do Jardim Piratininga Você já vem Numa via grande E importante Que é ali Que você fala Da chácara Como o nome Daquele córrego Que tem o córrego Ali do córrego Piratininga Ali você já vem De uma via importante De toda a zona leste Para desembocar Ou sentido Centro Pela Avenida São Paulo Ou sentido A região do Rancho Dirce Região de Brigadeiro Etc Ou pela Carlos Reinaldo Mendes E ali você Seguir em linha reta Pela Hipitácio Você cai no Carlos Reinaldo Mendes Numa extensão Muito menor Do que você pegar Seguir sentido A Avenida São Paulo Você entendeu O que eu quero dizer O senhor se posicionou Bem porque Estratégicamente É super importante Envolve Toda aquela região Do Jardim Piratininga Envolve a Avenida São Paulo Carlos Reinaldo Mendes Agora Tem um Onde era Antiga Chácara do Mousse É um conjunto De apartamentos ali Alguns milhares Vai ter mais Quase mil apartamentos ali Também não Não se fez Nenhuma O senhor sabia Que não se fez Nenhuma medida compensatória ali Eu acho que não é possível Que tenha Não se fez Então Eu percorri ali A pedido de um amigo nosso Inclusive Que mora ali por perto Por exemplo É uma via Eu sei do tempo Para a vereadora Senhor presidente Esse córrego Ele precisa ser urbanizado Ele precisa ser Integrado A comunidade Aquelas torres enormes Precisa Precisa recuperar Porque tem um pessoal Que pensa A gente tem que Vamos Como é que analisar Não tem que analisar nada Tem pessoas que estão ali Há mais de 50 anos E a passagem delas É por cima do córrego Sim Sim Precisaria fazer até aquelas Que são Aduelas Já foi feita uma duela ali Eu acho que não é legal A duela Iara Porque daí vem um volume De água tão grande E a duela Acabou não suportando Que nem aconteceu Aqui na região Aqui do Jardim Matilde Vila Rica O volume de água Hoje é tão grande Correto mesmo É como que fala Não é uma pinguela É uma pequena ponte Que interligue Um lado com o outro Do córrego Mais elevada Não, vereador Ali no córrego Piratininga Vindo para a Avenida São Paulo Porque a duela Tem o perigo De estrangulamento Penso que foi A compensação Da construção Do supermercado Confiança Que o Sai colocou As duelas Lá Como dizia o secretário Anterior Arruelas Falava assim As arruelas E foi feita a compensatória Lá o Sai implantou Mas não resolveu Aquele conjunto De edifícios Que vai sair ali Na Avenida São Paulo Na antiga Chacra do Mousse Também tem a ver Com esse complexo Estou citando Uma coisa só Estou citando Na rua E pitas pessoas Mas é o conjunto Da obra Que liga a Avenida São Paulo Com o Carlos Reinaldo Mendes E não tem nenhuma Compensatória Nenhuma Na construção Daqueles milhares De apartamentos Que estão sendo construídos ali Na entrada Do Jardim Piratininga Uma ruazinha estreita Também Que não tem Que precisaria ser redimensionada E centenas De apartamentos Ali daria para fazer Um parque linear Estreito Mas um parque linear Muito bonito Com o plantio de árvores Que chega Que chega na floresta cultural Que é lá na frente Que acaba chegando É isso aí mesmo Que são essas pequenas Ilhas De Ilhas de verde Que ainda se manteve Em função Dos pequenos cursos A floresta cultural O que sobrou De mata ali Porque houve O corte No topo de morro Uma coisa absolutamente irregular Para se construir Um conjunto Um condomínio Cortou o topo de morro Quase destruiu o córrego A lama invadiu A casa Houve assoreamento Assoreamento invadiu As casas das pessoas Que moravam na beira do córrego Quase destruiu A floresta cultural O empreendimento Bolina Que recebeu Uma multa muito alta Teve que compensar Todos os moradores Ali daquela região Que tiveram as casas Local de trabalho Invadidos pela lama Então é É uma Como assim De uma falta De planejamento Fantástica Fantástica Para a região toda Essa parte de mobilidade É importantíssima Nós estamos discutindo A rua Epitácio Pessoa Nós estamos discutindo O conjunto da obra ali De mobilidade A gente não pode esquecer É uma rua De ligação importante Entre avenidas Ela encurta A ligação da avenida São Paulo Com o Eu sei do tempo O vereador Luiz Santos Que quer se manifestar Também Por favor Vereador Se não o senhor Não fala hoje O senhor foi convocado A falar a respeito Obrigado Ó nobre Líder A minha cobrança Maior Vereador É as medidas Mitigatórias Compensatórias Corretivas O nome que queira dar Mas tem que ter E também Pensarmos Para Como é que Essa cidade Vai se movimentar Plano diretor Tem batido agora Vamos avisar já Nesta quarta-feira Agora As 14 horas aqui A primeira audiência Do plano diretor É aberta Vereadora Hoje eu fiquei assombrado Uma construtora Já está chegando Ao quinquagésimo prédio Na cidade Quinquagésimo prédio Isso é outra É uma outra cidade Pequena Uma construtora Falta um Já está no Quinquagésimo Nono Falta um Falta um Teve um desastre Ambiental Aqui no final De semana Porque o esgotamento Sanitário Que foi programado Para toda Aquela Parte alta Do Campolim Não contempla Hoje Explodiu o esgoto Não vai Explodiu a rede de esgoto Não tem como aguentar Ela não foi dimensionada Para isso E estão programados Mais de umas centenas De outros enormes edifícios Em tudo que é Espaçozinho Que eles acham Essas antigas chácaras Estão super Eu vinha brigando Pela ligação Sempre briguei A senhora entrou na briga também Eu agradeço Daquela ligação Com a parada do alto Saindo na Na estrada De Borrotorantim Como é que chama Júlio Na Vila Assis Não Isso Ali Aí Fizeram a ponte Mas fizeram aqui Para a Vila Assis Que voltou Próximo da ponte Pinhaso Você viu para nada O senhor fica fazendo A mesma coisa ali Não Eu estou falando Da Eu posso Posso ficar com a palavra Vereador Então me dê só um minuto Vereador Aqui parece que a gente Está cobrando coisas Que não devem Mas nunca fica claro Não fica claro A senhora falou Nem na resposta dos requerimentos As compensatórias Que a prefeitura faz A senhora questionou Eu venho há muito tempo Falando A necessidade De se ligar A parada do alto Com a saída ali Da nova Como é o nome É dessa estrada De Sorocaba A votorantia nova Ô meu pai É isso aqui Aqui da Sabe Juvenal de Campos Ah tá Lembra Claro Eu ia sair lá Foi deixado um espaço Para fazer um acesso Só que eu já estou vendo Primeiro derrubaram Aquelas árvores todas Que tinha ali Agora já tem lá Uma placa Propriedade particular Está lá ainda O acesso Eu chamei o prefeito Rodrigo Manga Digo O senhor precisa ir lá Ver Para nós garantirmos Esse acesso Para a parada do alto Não é possível Porque como é Que vai sair Como é que nós vamos Ter mobilidade ali João Tem que vir aqui Na Ponte Pinheiros O tempo já se esgotou Só terminando Senhor presidente As compensatórias aqui São em pracinhas Pracinhas e mais pracinhas Pela cidade E não em mobilidade Não Desculpe eu cortar Vossa Excelência Mas sabe lá Eu vou colocar Encerrado a discussão Coloquei em votação Concordo Mas como estão Aprovado Sabe a Vicente do Amaral Lá em cima Uma parte que foi feita De frente a MRV lá Saiu uma duplicação boa Ali perto da Vai terminar Outra parte da frente Também É do mesmo loteamento Que tem ali Que vai sair Em frente do cemitério Vai sair Duplicação E tudo por Medicatório Então Não é só para cima Senão não tem Nem de acesso Porque senão Vem o conjunto Faz o tráfego Como é que o morador Vai chegar Exatamente Mas lá está sendo feito Sim E lá aquela parte Já vai inaugurar Pelo menos aquela Primeira parte Vereador Só me ajude Porque tem um outro Requerimento aqui Falando da duplicação Da estrada José Ribeiro Leite Exatamente Onde o senhor está falando Que vai para o Quintal de Imperador Ela precisa também Eu sei qual que é Tá bom Então Vamos colocar o próximo Requerimento Que é do nosso amigo Rodrigo do Treviso Que é o 22324 Requer informações Reiteradas sobre o Concurso público E cargos vagos Na estrutura Do SAI Eu coloco Em discussão Com a palavra Bom dia Bom dia a todos Bom dia ao Fernando Zenort Nosso amigo Linco Que está ali Todo o pessoal Que nos assiste Esse requerimento Eu fiz ele Ao começo Do ano passado Onde a gente Perguntava Ao SAI A respeito De abrir Esse concurso A gente Recebeu Uma resposta Que ia ser Feito No começo Do ano E aonde E até o final Do ano Ia sair Eu acho Que o Salatiel Está até por dentro Né Salatiel E não aconteceu Nada ainda Então a gente Vem com essa Preocupação A respeito Do acúmulo De trabalho Dentro deles Onde a gente Tem Um alto Volume De ligação De água Por exemplo A gente não consegue Fazer Atender a população E é o desenvolvimento Da cidade Sorocaba Onde a gente Quer fazer Essas ligações E não tem mão De obra O suficiente A gente tem Que fazer Um cuidado No tratamento No encanamento De água De esgoto A gente não tem Mão de obra O suficiente Então a gente Vem mais uma vez Ver qual a situação Que está Esse concurso Onde a gente Tirar mais informações Para auxílio Dos funcionários E também Informação Da população O presidente Cláudio Salatiel Bom dia A todas A todos O vereador Treviso É isso mesmo Nós também Estivemos lá No final do ano E O Tiago Junto com o Fábio O advogado Falaram que Naquele ano ainda Que seria o ano passado Nos próximos dez dias Eu ia lançar O edital Do concurso E até agora Realmente não saiu Você faz muito bem De cobrar Nós também Estamos cobrando Porque Embora seja Ano eleitoral Mas o concurso Público Pode ser feito Sem nenhum problema Entendeu Então eu também Não entendo O porquê Que foi prometido Que nos próximos dias Ia ser feito O lançamento Do edital Do concurso E já estamos Indo para março Ainda não foi feito E sobre a necessidade Nem eu tenho O que falar O quanto precisa De servidores Lá no SAI A gente tem Acho que é 600 cargos Em aberto Mais ou menos Lá nessa Tia Onde Ah e outro detalhe É A informação Que o SAI Nos deu É que houve Reserva De dinheiro Na Lua Para o concurso Público Então se teve Reserva na Lua Se o O SAI Tem interesse Se há Uma necessidade Extrema Por que não Fazer Exatamente Então fica Essa cobrança Aqui Até o Salatiel Sempre está ali Nos ajudando Acompanhando Também Então a gente Fica muito Recioso Onde que tem 600 vagas Que a gente Poderia estar gerando Você sabe O emprego É emprego O emprego É dignidade O emprego É tudo Para aquela Família Que está ali E hoje O salário Ali É um salário Bom Para a classe Onde a gente Consegue Nada Nada E atingir Quase duas Três mil Pessoas Num bem estar Para as famílias E fazem E fazem Um serviço De excelência Na cidade Sim Eles não medem esforços Não Os serviços Mais difíceis Que é operacional De abrir buraco E tudo Eles fazem Fazem com orgulho E fazem Um trabalho Realmente Que você Vê a população Não criticar A qualidade Da nossa água E tudo mais Então Precisa se investir Sim no sangue A gente fala Nessa letra Hoje em dia Para você achar Até pessoas Eu falo Daqui 20, 30 anos Eu não sei onde Que nós vamos parar Porque assim A molecada nova A gente estava conversando Eu, Cláudio A Tassiana aqui A respeito disso aí Porque a criação Foi feita De uma outra maneira Então assim O pessoal que pegava No pesado Igual a gente pegava Antigamente Onde esse pessoal Que está ali Faz o serviço Não é qualquer um Que faz mais Então a gente tem que Além de valorizar A gente tem que Valorizar Colocar mais pessoas Para não sobrecarregar A eles também Obrigado Presidente É encerrado A discussão Coloco em votação Os vereadores concordam E permanecem como estão Aprovado O próximo requerimento É do nosso amigo Salatiel Que é o 22924 Requer informações Sobre a falta De uniformes E fez nos Pois eu vou E esse eu coloco Para votar rapidinho E consigo votar Bom dia a todos Eu coloquei a discussão Com a palavra O autor Obrigado Obrigado Senhor presidente Brincadeiras à parte Que a brincadeira Tem que fazer parte Do nosso dia a dia Brincadeira com responsabilidade Para que a gente possa Suportar A sociedade como anda Eu quero aqui Senhor presidente E demais vereadoras E vereadores Novamente cobrar Uma questão Que já é recorrente Nos cemitérios De Sorocaba Que é A falta de equipamento De proteção Aos nossos auxiliares Cemeteriais Antigamente chamado De coveiros Então Eu falo que é recorrente Porque a gente já fez Vários requerimentos E até a solicitação Pela entidade sindical E ainda não foi atendido Então eu vou Dizer mais ou menos Como é que funciona aquilo Que as pessoas entendam Não é difícil Haver pedido De exumação De corpos A justiça Pedir exumação De corpos Às vezes Para trocar De cemitério Ou às vezes Por necessidade De algum exame E aí então Essas pessoas Vão até lá E abrem Essas covas Entram em contato Com o corpo Muitas vezes Em decomposição Não precisa aqui Explicar Que a possibilidade De transmissão De doença É muito grande Não é Mesmo que estivesse Só o esqueleto Também há o perigo De transmissão De doenças E eles fazem isso Sem equipamento De proteção Isso é muito grave Muito grave Isso gera multa E além disso Outras questões Então Durante o sepultamento Também As famílias Se sentem Até constrangidas Ao ver lá O auxiliar Cemeterial O agente Cemeterial Fazendo Um sepultamento Sem o mínimo De equipamento De proteção Não é Um caso Bastante Vivido Também Lá nos cemitérios É Picada De escorpião Parece um absurdo E o que eu vou falar Mas é uma verdade É comum Olha só que situação É comum Servidores Serem picados Por escorpião Por quê? Porque há jazigos De dois metros De profundidade E que não tem luz E a pessoa Precisa entrar Nesse jazigo Para fazer o esvaziamento Para fazer todo o serviço Que lhe é Cobrado Fazer E não tem Capacete Com Lâmpada Por exemplo Não tem Luz Eles precisam Se virar Com a lanterna Do celular Não é E aí Dividir o espaço Nesses jazigos Com insetos E com escorpiões Então é uma situação Lamentável Que esses funcionários Estão passando Pedimos Que a Serpo Possa De forma Imediata Tomar as providências Fazer com que a SIPA Também esteja lá Junto com os funcionários E decidam Quais os equipamentos Que precisam ser utilizados Até porque Também não adianta Levar um equipamento Lá Se o servidor Não consegue Ter a mobilidade No corpo Para fazer A atividade Que tem que ser feita Então por isto Mais do que Comprar O material De proteção É necessário Que sente-se Com os funcionários Com a SIPA Com a Serpo E se decida Qual material Comprar O que não pode É continuar Essa situação Que chega até A cervexatória Para Sorocaba Onde você tem Os agentes Cemeteriais Trabalhando Sem uniforme Sem equipamento De proteção Exposto A todos os riscos De doenças E picadas De inseto Como falei E reafirmo De escorpiões Então nós pedimos Que isso seja feito De forma rápida E também dizer Que não são tantos assim Não chega a 20 Não chega a 20 servidores Que estão distribuídos Nos cemitérios Nos cemitérios De Sorocaba Não chega a 20 servidores Que estão distribuídos Entre os cemitérios Municipais De Sorocaba Portanto Não é um custo Tão alto Nós estamos falando De 20 servidores Mas que estão ali Diariamente Expostos A doenças E picadas De inseto Não é E todo outro Os problemas Na questão Das condições De trabalho Para realizar A sua função É isso A vereadora Fernanda Gostaria também De falar Eu sei do meu tempo Para participar Vereadora Importante O requerimento Na semana passada Nós apresentamos Requerimento Também nesse sentido Seputadores Porque nós sabemos O quanto Eles estão Abandonados Primeiro Porque nós temos A grande dificuldade Das terceirizadas Que daí fica sem sindicato Também Porque é terceirizado E muitas vezes A prefeitura Não cobra Da empresa Que faça Aí o comunicado Ao sindicato Responsável Para custear Por exemplo Nós tivemos Em dezembro de 2023 Uma greve Onde os sepultadores Não receberam Na verdade Há dois anos De 2022 2023 Ficaram sem receber Aí seu salário Em alguns meses 20 dias De atraso Das terceirizadas Dez dias A terceirizadas Soluções A mesma Inclusive Vereador Que está Com problema No setor De limpeza Que presta serviços Para a escritaria Da cidadania Tem também Para a saúde Mais especificamente Da cidadania Nós temos Conselho Utelar O CRAS Também estão Com atraso Nos salários Mas voltando Aos sepultadores Nós observamos Uma questão interessante E também Que nos causa Um estranhamento Que em relação Os valores A empresa Soluções Ela tinha Um valor Um convênio Com a prefeitura De um milhão E trezentos mil reais Para 12 meses A empresa atual Que assumiu A três Ela tem um convênio Um convênio Emergencial Com a prefeitura De seis meses No valor De um milhão E cem mil reais Então é muito estranho Quase o dobro Do valor E continua O mesmo número De sepultadores São 24 Nós tivemos No cemitério Tanto da Consolação Quanto do Santo Antônio Para verificar Inclusive As condições De trabalho Desses trabalhadores Se teriam EPIs Lá foi constatado Que há EPIs Em relação Ao espaço No da Consolação O espaço Descanso deles Está terrível Tanto é que caiu telha Nós já questionamos Isso à prefeitura Para que tenha Uma manutenção Questão de sanitários Também Bastante deficiente Sim Mas o caso A vereadora Ayara Quer falar Fala com a Fernanda Mas o caso Já lhe passo a palavra Mas o caso É que é um Des A prefeitura Tem todo um descaso Em relação a esse setor Não Da última vez Que nós visitamos O cemitério Da saudade E de Aparecidinha Os escorpiões Foram também Uma queixa Nós também questionamos Não só a zoonose Mas o setor Da prefeitura Responsável Por fiscalizar Que são os dois Únicos cemitérios São municipalizados Que ainda não é terceirizado Então acho importante Que haja Esse questionamento Mas eu gostaria De adiantar E já passando a palavra Para a vereadora Ayara Que é o convênio O contrato Altíssimo Que a prefeitura teve Inclusive foi Foi feito Uma representação Pelo nosso mandato Para que a gente possa Estar investigando Junto com a promotoria Obrigada Só esclarecendo Ayara No cemitério Santo Antônio Os sepultadores São terceirizados Sim Mas nos outros Ainda temos Sepultadores Sim São apenas os dois Da rede Os dois que são Isso Saudade E a parecidinha Que são municipalizados Vereador Reafirmam sempre Na prefeitura Que existem os fiscais De contrato Mas parece que Isso não existe Nas escolas A gente vê Os trabalhadores Que em tese Estão Em tese não Na prática Estão subcontratados Pela empreiteira estrela Que não tem equipamentos Básicos de proteção Sobem no telhado Não tem os equipamentos São trabalhadores Muito simples E protegidos O senhor falou Dos trabalhadores Do SAI Dos cemitérios Nas escolas Eu não sei Onde estão os fiscais Desses contratos Que a prefeitura Diz que tem Que fiscaliza Trabalhadoras Que estão fazendo A limpeza E eu cito aqui E vou requerer isso E fazer a denúncia Ao Ministério do Trabalho Da empresa Partner Funcionários Que trabalham Na limpeza Com chinelo De dedo Verdade Não tem A troca Da vestimenta Para identificar Luvas Uma camiseta Luvas de proteção Luvas de proteção As botas Como assim? A coisa mais básica Que existe Então eu não vejo Que a prefeitura Tem de fato Os fiscais De contrato Trabalhando Para ver Essas coisas Já tínhamos Isso Olha Quantas vezes Já foi denunciado Nas mais variadas áreas Da prefeitura municipal E eu vejo E eu vejo Nas escolas Funcionários da Partner E funcionários da Estrela Que não tem os equipamentos básicos E o senhor se referiu O senhor se referiu Aos trabalhadores do cemitério Sim Gravíssima citação Os que tem Menores salários Os mais simples São os mais desprotegidos É verdade É isso O senhor presidente Presidente Cláudio Presidente Cláudio Encerrada a discussão É encerrada a discussão Eu coloco em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Os contrários Queiram se manifestar Aprovado Eu coloco em votação Os requerimentos Não destacados Os vereadores concordam Permaneçam como estão Os contrários Queiram se manifestar Aprovado Respeitando os destaques Eu gostaria Que zeraça o painel Para que nós possamos Entrar na hora do dia Bom dia Bom dia senhor presidente Bom dia a todos os vereadores Da casa A todo cidadão Que nos acompanha aqui Tem dois assuntos Importantes Para nós tratarmos O primeiro é o convite Para esta casa de leis Já foi feito convite Mas o convite Para todo cidadão Também que nos acompanha Aqui na TV Câmara Amanhã às duas horas da tarde Nós teremos a primeira audiência pública Sobre a revisão do plano diretor Nós queremos ouvir você munícipe Nós queremos ouvir você Líder de bairro Você que faz parte De alguma associação Você é cidadão comum de Sorocaba Nós queremos ouvi-lo Tá bom? Nossa audiência pública Sobre a revisão do plano diretor Será amanhã às 14 horas Aqui na Câmara Municipal de Sorocaba Dia 28 Quarta-feira às 14 horas Outra questão muito importante Senhor presidente Aí eu levo para a presidência Da casa também Para intermediar aí Em favor dos demais vereadores Porque o executivo Ele vetou diversas emendas Seja por erro A Seja por erro B Seja por algumas questões Que vetaram emendas Até por falta de verba Para executar serviço dos bairros Mas assim A própria emenda Já é um recurso encaminhado Pelo vereador Então Quero pedir também A presidência Senhor presidente Que nos ajude a intermediar Porque parece que vai vir Um projeto Dos vetos Do executivo Para cá Para nós quebrarmos Esses vetos aí Esse será necessário Vereador Informação à casa Só para a vossa excelência Acompanhar Como está o O projeto desse veto Ele já está na pauta Se a vossa excelência Puder acompanhar A pauta de quinta-feira Ele já está na pauta De quinta-feira E nós estamos cobrando Junto com o vereador João Assim o envio Desse projeto de lei Para que nós possamos Alterar Vereador Por favor Perguntando para o vereador O vereador falou Mas não falou qual o projeto É o veto das emendas A lei A lei do orçamento anual Fique tranquilo Vereador Dentro daquilo Que nós estamos Conversando com a presidência E com a prefeitura Que o veto Fazer o que Tecnicamente Lá Encaminhou esse veto Nós já estamos trabalhando No sentido De que haja Que vai ser rejeitado Esses vetos E será mantido Todas as emendas Que foram apresentadas Para os senhores vereadores Deverendo inclusive ser cumpridas Até porque elas são Tecnicamente constitucionais Pode ficar tranquilo Que nós estamos Conscientes com relação a isso Nós vamos trabalhar então Para derrubar Até porque Grande parte Dessas emendas Estão voltadas Para a área da saúde Que é imprescindível Nesse momento Que a cidade está vivendo Pode ficar tranquilo Outra informação Vereador Vossa Excelência Poder nos informar Até para a casa Ter conhecimento Sobre o projeto de lei Porque tem que alterar também A lei Para poder ser pago Senão não adianta Nós só quebrar o veto E como que está Esse andamento Desse projeto Também já está Eu acho que deve ser enviado Essa semana Para a nossa casa de leis Esse projeto Vamos quebrar eles então Porque senão Nós acabamos Mais importante do que isso É pela rejeição do veto Pode ficar tranquilo Vereador Obrigado 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 líder de governo João Luzete Obrigado presidente Assuntos realmente importantes Para nós tratarmos Agradeço Tendo 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 O número regimental Decreto aberto Do nosso trabalho Para a ordem do dia Primeiro projeto De decreto legislativo É o 15023 Do vereador Fernando Dini Que dispõe sobre a concessão De título de mérito Comunitário O senhor André Luiz Oliveira Eu coloco em votação No painel O voto Bom dia presidente Colegas vereadores O voto é sim É sim E é sim João Onze votos Convido os senhores vereadores Que estão na casa Por favor Temos uma votação No painel Vereador Cícero João Vereador Fábio Simoa Vereador Francisco França Vereador Iara Por favor O voto No painel É sim O voto é sim O voto é sim O voto é sim O voto é sim É encerrado a votação É encerrado a votação Tendo obtido 17 Voto declaro aprovado O próximo decreto legislativo É o 15623 Do vereador Rodrigo Treviso Que dispõe sobre a concessão De comenda Referência De ética e cidadania Senhor José Eugênio da Rocha Eu coloco em votação No painel também Voto sim Senhores vereadores Voto no painel Fernando Dini Por favor Voto É encerrado a votação Tendo obtido 17 Votos declaro aprovado Projeto decreto legislativo 01 24 Do vereador João Donizete Dispõe sobre a concessão De tido cidadão Senhor Rafael Vieira De Moraes Eu coloco em votação Também no painel Votação no painel Senhores vereadores E vereadoras Por favor Senhor presidente Gostaria Cumprimentar Todos os colegas vereadores Cumprimentar O vereador João Donizete Por essa brilhante Iniciativa De homenagear Uma grande Empresária Da cidade de Sorocaba A Isla Freitas Como é mais conhecida Parabéns João Parabéns A Isla E tenho certeza Que novos projetos E novos voos Virão para ela Deus abençoe Fernanda Garcia Por favor Voto É encerrado a votação Tendo obtido 16 votos Declaro aprovado O próximo projeto Decreto Legislativo 02-24 Vereador Luiz Santos Dispõe sobre a concessão Detido Cidadão Senhor Antônio Benedito De Lima Eu coloco Em votação No painel Está aberto O painel De votação No painel Vereador Cícero João O voto No painel Fábio Simoa Fernanda Garcia Vereador Cícero É encerrado a votação Tendo obtido 16 votos Declaro aprovado O próximo projeto É o projeto De lei 366 Do Executivo Esse projeto Eu recebi Um ofício Da presidência Então eles pedem A retirada Não é João Isso Senhor presidente Solicito a retirada Do projeto Do Executivo Porque ele está Incompleto Precisa ser Feita uma adequação Obrigado O próximo projeto Também do Luiz Santo Ele pediu Também a retirada Também Eu coloco Em votação Os vereadores Concordam Permanecer como estão Aprovado A retirada O próximo projeto Também Do Executivo 318 23 Também Senhor presidente Na mesma linha Criação de um conselho Importantíssimo Que é ligado A defesa civil No momento Que nós sabemos Dessa crise climática Que o planeta vive E que afeta A nossa cidade Deveremos estar Com um grupo De técnicos Ligados A defesa civil Muito afinadinhos E afiadinhos No sentido De exercer Suas funções Espero que seja necessário Mas a tendência É de que Infelizmente Vamos precisar Bastante da defesa civil Em nível mundial Falando em nível De Sorocaba Então a importância Da criação do conselho Porém Precisa de umas adequações Nesse projeto de lei E nós solicitamos A retirada do mesmo Eu coloco Em votação É, mas nós não vamos Abrir a discussão Só o O vereador Não, é pessoal Ele está pedindo A retirada Ele é o líder perfeito É o único Que pode tirar Depois vai voltar A vereadora Fernanda É, eu coloco Depois falamos É, eu coloco Em votação A retirada Os vereadores concordam E permanecem como estão A aprovada A retirada Você nem queria fazer Um comentário Para fazer Mas a discussão Não está aberta Vereador Donizete É Eu não sei Por que o senhor Retirou Vereador Porque a Prefeitura de Sorocaba Está Absolutamente Irregular Por não ter Esse conselho De proteção O projeto de lei Está capenga E tem que ser Consertado A prefeitura Não pode receber Recursos federais Estaduais Se não tiver Esse conselho A forma É um conselho É formal Por isso que está sendo Retirado A vereadora Para poder Ele voltar E vamos discutir Depois O próximo Projeto de lei 319-23 Do executivo Que dispõe Sob alteração Da composição Do conselho Municipal Desenvolvimento Rural Sustentável Instruído pela lei 11.814 De 15 de outubro De 2018 E da outras providências Eu coloco em discussão Com a palavra O líder do prefeito Peço palavras O projeto de lei É relativamente Simples Ele altera A composição Do referido Conselho Que propiciará A correção Da composição Formal Do conselho Municipal Desenvolvimento Rural Sustentável De Sorocaba E MDRS Considerando Que o colegiado É paritário Quer dizer Reunindo Representantes Do poder público Da sociedade civil De maneira Igualitária Cuja formação Formada Por metade De representantes Do governo Metade Da sociedade civil Está corrigindo O porquê Aqui fala Considerando Que hoje A Secretaria Desenvolvimento Econômico E Turismo Está com duas cadeiras Sendo que uma delas Exclusiva do secretário Faz necessária Alteração Para o número De uma cadeira Então Essa mudança Que teve É relativamente Simples São Está adequando Atualmente A lei Eu acho que tem Nove Acho Não Tem nove Representantes Do governo E da sociedade civil Estamos adequando Para oito Retirando Uma representação Da Secretaria De Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E aqui fica O poder público Um representante Do meio ambiente Um representante Da educação Um representante Da fazenda Um representante De relações Institucionais Um representante Do EDR Escritório Desenvolvimento Rural E um representante Da casa Agricultura E da sociedade civil Um produtor Rural Dois De entidades Sindicais Rurais Um representante Des cooperativas Do segmento Agrícola Um representante Do segmento Universitário De pesquisa Dois representantes Do sistema S E ligado A extensão Rural Basicamente É isso Uma pequena adequação Nesse conselho Pois não Presidente Obrigado Presidente João É um projeto Relativamente Simples É uma adequação Só para falar Da importância Do que Do conselho Municipal Do desenvolvimento Rural sustentável E também Que é a questão Rural em Sorocaba Infelizmente São temas Poucos Debatidos Sobre o que é Os produtores Rurais Eles têm Uma categoria Que sofre muito Pouca representatividade Em todos os níveis A gente vê Com o sindicato Rural Que a gente tem Essa boa aproximação Creio que o João Também Tem uma conversação Muito boa Eu só falando Lembrando Que existia Um problema De décadas Aqui no município De Sorocaba A questão Da bitributação Que é a do UTR E o imposto E isso O imposto Territorial Isso existia E isso Travava As áreas De produção Familiar De produção Rural Familiar A gente conseguiu Com os requerimentos O prefeito Entendeu Aquela vez Naquela época Em 2021 Para 2022 Em julho Foi colocado Tirado Aquela linha G Que tirava Dava esse processo Esse problema De cobrança De dois impostos Então isso Trouxe junto Ao sindicato Rural Junto a este Vereador E outros vereadores Trabalhamos Para que isso Acontecesse E destravou Mais de 800 Produtores rurais Familiares Aqui em Sorocaba Então a partir Desse momento Agora ele entra Com o pedido De isenção Do imposto Do IPTU E assim ele fica Pagando o ITR E não era como Era suspenso só Agora ele não tem Suspensão Ele tem a anistia Total dos impostos Que era cobrado Antigamente E agora ele paga o ITR E isso não estava Acontecendo Os impostos não Do IPTU Dependia muito E travava Ele ficava só Suspenso Isso deixava Toda a parte financeira Do produtor rural Familiar Com toda a dívida Numa situação Dívida ativa E ele não conseguia Ter empréstimos E a vida dele Não tinha uma vida A saúde financeira A mais Isso causava Problemas e transtornos De todas as maneiras Para os produtores Rurais familiares Aqui em Sorocaba Então junto ao sindicato Junto ao sindicato rural Junto a este vereador Junto ao João também Vereador que sempre está ativo E está sempre presente Nesses temas sensíveis Que muito pouco discutido Na Câmara Municipal Da questão rural Em Sorocaba A gente conseguiu resolver Um problema de décadas E esse problema Está sendo Cada dia mais solucionado Para você ter ideia Do tamanho do buraco Que era Até hoje Ainda tem pessoas Que estão resolvendo Situações antigas Então quem está assistindo Que é um produtor rural Familiar Que está com a suspensão Ainda Da questão Da bitributação Entrar em contato Com a Secretaria da Fazenda Entrar em contato Com o pessoal de lá E no caso Mostrar e provar Que foi feito Os pagamentos Ou não Ou suspender Os seus pagamentos Na época E assim você consegue Normalizar A sua saúde financeira E agora Ter uma cobrança Só do imposto Que é o ITR Obrigado Líder Senhor presidente Caminho Para a votação É encerrada a discussão Coloco em votação Os vereadores concordam E permanecem como estão Aprovado O próximo Projeto de lei É o 322 2022 Do vereador Ito Que dispõe Sob a instrução Do programa Adote um ponto de ônibus E da outras providências Esse projeto A comissão de justiça Deu pela ilegalidade E inconstitucional Então tem duas Ilegalidades aí Então vossa excelência Eu coloco Ou parecer Em discussão Obrigado Obrigado presidente Vereadores Vereadores Primeiramente Queria Falar sobre esse projeto Para entrar Na questão Da legalidade O projeto É extremamente Interessante Porque nós Temos vários Pontos de ônibus Na cidade Que as pessoas Não tem onde Se abrigar Do tempo Vereador Iara Na nossa cidade Muitos Trabalhadores Durante o dia Estão expostos Ao sol Quente Estão expostos A chuva Ao vento E não tem como Se abrigar E um ponto De ônibus Um abrigo Segundo o levantamento Que nós fizemos Custa Dez mil Dez mil Para fazer um ponto De ônibus Em Sorocaba Adequado Para proteger Vereador França E qual a ideia Desse nosso projeto Já que a prefeitura Não tem recurso O suficiente Para fazer isso E acredito também Que a iniciativa Privada Faça por muito Por um valor menor E consiga ampliar Isso daí Nós criamos O programa Adote um ponto De ônibus Onde a empresa Privada Tem várias restrições De setor Ela pode Adotar um ponto De ônibus Construir Esse abrigo De ônibus Dando para a comunidade Um abrigo Contra o tempo Contra a chuva Contra o sol E ao mesmo tempo A empresa se beneficia Com a propaganda Da sua empresa Ela vai ter um ponto De propaganda Então Unindo útil O agradável Para as empresas Uma propaganda E para Os passageiros De ônibus Da cidade de Sorocaba Um abrigo digno Então Esse projeto Viabiliza isso Agora entrando Na questão Da legalidade O nosso projeto Ele não está entrando Dentro da iniciativa De executivo Primeiramente Porque é um programa Eu não estou Obrigando o executivo A realizar nada Eu não estou Obrigando O poder Executivo A fazer Não estou Colocando Uma exigência Para ele Estou criando Um programa De lei Que pode ou não Ser adotado Por ele Criando Essa possibilidade Caso ele Autorize Ali Uma empresa Caso Queira Entrar Nesse Programa Inclusive Precisaria De um decreto Então Eu Desacredito Nessa Questão Outro ponto Que chega a ser Interessante Está até na Justificativa Da comissão De justiça Ela cita Que eu entrei No projeto De lei Do Vereador Martinez Chega a ser Engraçado Se eu estou Violando Vereadora A atribuição A competência Do executivo Como que Como o vereador Martinez Criou Então a outra Legislação Que em tese É parecida Com a minha É Elas são Parecidas São diferentes O vereador Martinez Está A lei Dele Está dizendo Como é Um ponto De ônibus Ele está Trazendo Essa regulamentação O nosso Não O nosso Projeto Ele não está Nem criando Uma regulamentação Ele está Criando um Programa Que é onde As empresas Poderiam adotar Ponto de ônibus Criar ponto De ônibus E a única Regulamentação Que a nossa Lei traz Falando Olha Não pode ser Empresa de cigarro Não pode ser De bebida Alguma coisa Desse tipo Só para também Não trazer Um marketing Negativo Vereadora Iara Presidente Eu já vi Esse projeto Em outras cidades Vereador Ele como Esse Projeto Inclusive A gente Trouxe De outros Municípios Que foram Coloca o anúncio Mas aí Precisa ser espalhado Pela cidade inteira Porque Muitas empresas Só se interessam Pelo centro Da cidade E não na periferia De colocar Ponto de ônibus Adequado Que é na periferia Que as pessoas Ficam realmente Expostas ali É um pedacinho De pau Que tem ali Na rua Indicando que ali É um ponto De ônibus O senhor fez Modificações No projeto Do vereador Martinez Ou fez outro É um outro projeto Porque não O do projeto Não ofende O projeto Do vereador Martinez O do vereador Martinez Ele está falando Da concessionária De ônibus Ela poder Criar ponto De ônibus Ele traz Toda a regulamentação Lá O nosso projeto É outro O nosso O que ele fala Ele está criando Primeiro que ele não está Regulamentando Como deve ser O ponto de ônibus E etc O nosso O nosso está trazendo Um programa Onde a iniciativa Privada Pode construir Um ponto de ônibus Então assim Padrão São projetos Diferentes É um projeto Padrão Que a prefeitura Indica como deve ser Exatamente O do Martinez Traz a regulamentação Olha Tem que ser assim A empresa pode fazer isso O nosso não O nosso só está criando Um programa Permitindo que uma empresa Por exemplo Que a Coca Adote um ponto de ônibus E faça lá um ponto de ônibus Com a propaganda da Coca Então não tem nenhum tipo De regulamentação No nosso projeto Referente ao ponto de ônibus Só fala Sobre a possibilidade Da empresa E a regulamentação Desse tipo de propaganda Então O nosso projeto Só fala assim Não pode ser bebida alcoólica Não pode ser Algo que Mas Não é muito parecido Com o projeto Do vereador Martinez Não é diferente Eu estou com ele aqui Vereador Só para a senhora ter ideia Claro Tem empresas Que podem adotar Praças Tem empresas Que podem adotar Outros equipamentos Públicos Para cuidar Eu não vejo Por que não poderia Um ponto de ônibus O projeto Do vereador Martinez Fica assim Fica uma empresa Com concessão Para exploração Do serviço Transporte Coletivo Obrigadas A instalar E ingerir A manutenção De abrigos Pontos e ônibus Nos trechos Onde atua Ele só está falando Da obrigação delas E regulamentando isso O nosso projeto É outra coisa Sim É diferente É bem diferente Não E o mais engraçado No caso das bicicletas E do ponto de vista legal Pelo Brasil afora As bicicletas Que podem circular São de empresas Particulares Que podem A sua propaganda E o mais engraçado O nosso projeto Ele não está colocando Nenhuma regulamentação Ele está criando Um programa O do vereador Martinez Está colocando Uma regulamentação Só que ele foi aprovado E é uma lei Tem uma jurisprudência E ela é seguida Essa legislação Eu não entendi Por qual motivo O meu projeto Invadiu a competência Do executivo Sendo que tem um projeto Do próprio Martinez Que está em uso Na cidade E o meu projeto Foi dado como inconstitucional Em tese Sobre a comissão Porque eu enviolei A competência Executivo Para ela Que o meu É um programa E o segundo ponto É a comparação Dos projetos São projetos Bem diferentes São assuntos diferentes Embora Trate do mesmo objeto O que o senhor Pretende fazer Discutir com o executivo Com relação A implantação Desse projeto Porque muitas vezes O projeto inconstitucional É adotado pela prefeitura Eu pretendo derrubar Para o vereador Porque aqui A gente criou Algo mais fácil O senhor pretende Mas vamos ver O que a casa pensa É, eu acredito Que é melhor A gente derrubar Da minha parte Pode contar com o meu voto Obrigado, vereadora Pelo apoio sempre Obrigado, agradecido Vereador Cristiano Passos Presidente Presidente O Cristiano Obrigado pela parte É muito interessante O projeto Visando que em Sorocaba Nós temos Uma extensão Silvano Muito grande aqui A mobilidade É muito extensa Logicamente Alguns locais Seriam impossíveis Questões de segurança Questões também Do calçamento Também Que é impossível Mas São Paulo Por exemplo E outras grandes cidades A gente observa O funcionamento Desse modelo Porque tem um custo Naturalmente E as pessoas Querem se sentir valorizada No local Onde elas ficam Acomodadas Tem a questão da chuva A questão do sol A questão da segurança Acima de tudo Então a gente A gente apoia Essa iniciativa Sim Eu vejo que ela é importante É imprescindível Ainda mais no momento Que vivemos Toda a participação Da iniciativa privada É extremamente importante Porque estamos falando De um bem Que é para a população A gente tem, claro Tirando o teor do projeto Nós temos uma discussão Na cidade E não só Sorocaba Em vários locais Que é aquela coisa Aí a pessoa procura O vereador Procura a secretaria No caso a URB Eles falam assim Eu tenho na frente Da minha casa Um ponto de ônibus Uma parada de ônibus Que é um abrigo Ela está obstruindo a visão Ela pode servir De trampolim Para um ladrão entrar A gente recebe Esse tipo de pedido Aí você vai e consulta A URB A URB Está bom Ela remove o abrigo E coloca aquele Aquele pilar Que é uma Aí que acontece Coloca o pilar Aí de repente Vêm outros moradores Fazem outro pedido Dizendo que estão Na chuva Tomando sol É complicado A gente agradar Todo mundo De fato Mas fora essa questão Ítalo Parabéns Obrigado É muito importante Isso Tem que ter a participação Na iniciativa privada A gente aprovou Que das praças É o caminho Porque todo mundo Inclusive recebi Um grupo de comerciantes Ali do Jardim América Se propuseram A ajudar Naquela praça Ali A Nova Iorca Porque se deixar Do jeito que está Cresce e mata Daqui a pouco Começam a usar droga Debaixo Que tem uma árvore grande Lá no local Começa a usar drogas Então as pessoas Que estão em volta Precisa de segurança Precisa se sentir valorizada E são essas coisas simples Ponto de ônibus Praça Uma sinalização adequada No solo Segurança no dia a dia Saber que toda hora Vai passar Uma guarda municipal A polícia Tudo isso é bom Para a sociedade Parabéns, vereador Obrigado Vereadora Fernanda Garcia E depois O vereador Silvano Pode ser o vereador Vocês que mandam Presidente Os vereadores Pediram a palavra Obrigada Vereador Ítalo Eu penso Que nós estamos Aí numa cidade Diz que a polo Da região metropolitana Pelos dados A previsão Do orçamento Para 2024 Este ano É de 5,2 bilhões De reais Mas no entanto Às vezes eu fico Espantada Com a posição Da prefeitura Porque nós não temos Nem condições De colocar E dar condições Em ponto de ônibus Porque se for avaliar Vereador Um ponto de ônibus Precisa de uma manutenção? Precisa Mas não é assim Tantas manutenções Eu acho que o projeto O senhor vem no intuito De contribuir Que haja Uma manutenção Mas Sorocaba Ela teria condições De fazer essa manutenção E é uma demanda Já antiga Em relação A ter proteção Banco Para as mulheres Sentarem Idosos Mulheres Estão com criança No colo Tem agora Um Ponto de ônibus Onde mulheres Que estão sozinhas Elas conseguem Ligar Que tem um painel Onde você liga Para uma central Onde fica conversando Contigo Qualquer problema Que tem Ela pode dar um suporte Porque tem contato Também com a rede De monitoramento Da polícia Então tem várias formas Agora se for para fazer Uma manutenção Apenas no ponto Eu acho que Eu fico pensando A Sorocaba É tão grande Mas ela também Tem um orçamento E daí não consegue Fazer o mínimo Que é muitas vezes Fazer uma manutenção Ou colocar um ponto De ônibus Porque tinham vários Daí os governos Anteriores foram tirando Que seria Colocar um Um espaço Para sentar E uma cobertura Que é algo simples E daí nós vamos além Tem ônibus Hoje Eu sei que A discussão É referente A CD Autorizar Empresas Que possam Fazer propaganda E assim Colocar Fazer a manutenção Em alguns pontos De ônibus Que daí eles vão ganhar Muito mais Porque é um Outdoor gigante Também É um espaço De propaganda Mas eu fico pensando Vereador A cidade de Sorocaba Tem várias denúncias Por exemplo Tem o seu Paulino Que sempre está aqui Hoje ele não está Tem alguns senhores Que têm denunciado Que o ônibus Não tem aberto A porta Do meio Para aposentado entrar Eles têm que usar A roleta Pessoa que está Com Dificuldade de andar Com muleta Tem que usar A porta Da frente Então isso é Uma questão Também Que é importante A prefeitura Ter uma atenção Nós fizemos Essa denúncia Estamos aguardando Ainda a resposta Vários E é uma lei errada Não é vereador? Porque eu se imagino O senhor O senhor não anda de ônibus Acredito O vereador Cristiano Está debatendo aqui comigo Depois quiser usar a palavra A pessoa idosa A porta do meio Sempre foi utilizada Para as pessoas Que são idosas E agora Tem uma lei Que mudou E quem está sendo prejudicado São as pessoas idosas Mas quem faz a lei Ou o prefeito Decreto Por aí vai Não utilizam o ônibus Consultar o ônibus Consultar as pessoas Não fazem Então tem vários Aposentados Idosos Têm entrado em contato Com o nosso mandato Para fazer essa reclamação Não sei se os vereadores Tiveram essa denúncia Não sei se o vereador recebeu Já E daí uma pessoa Vai entrar pela porta Da frente Tem roleta Sendo que a porta do meio É para ele Sempre foi Mudou agora Muitas vezes tem dificuldade De passar Até de subir Pela porta do meio Por que é isso? Qual foi a finalidade? A quem está facilitando? A quem está beneficiando? Os aposentados não são Então essa questão É importante ser dita Nós estamos questionando A UBS em relação a isso A gente também questionou Porque é um descaso Então essas questões E daí se fala É uma lei Mas para quem? Cedo o tempo O vereador Que posso utilizar depois Mas queria dizer Que Sorocaba Ela está com o hábito De entregar o que é público Para a iniciativa privada Eu sou totalmente contra O nosso mandato Tanto é que votamos contra Em relação a entregar parques Para a iniciativa privada Parque das Águas Entrega para o empresário lá Onde? Por que o empresário Vai querer assumir um parque? Se ele quer assumir Ele pode fazer voluntariamente Não precisa Mas ele pode explorar o parque E gerar receita E economizar o público Isso, mas vereador O parque é um espaço público Mas as pessoas continuam Utilizando de graça o espaço Mas nós não temos a regra De como vai ser essa exploração Por exemplo O Ibirapuera e Bulemarx Eles são privados E funcionam muito bem Qual parque? Bulemarx e Ibirapuera E o maior exemplo é Curitiba Mas tem problemas lá O senhor conversa com a população local? Vereadora O senhor conversa com a população local? Idaiatuba, Curitiba Mas Curitiba Mas vamos pegar Sorocaba Sorocaba, o parque das águas O que vai colocar lá? Ah, o estacionamento é a única coisa que pode dar lucro Não é nem o estacionamento Vai cobrar? Pode ser a exploração, por exemplo Você tem a piscate Por exemplo O empresário pode montar uma loja de skate Perto da piscate Aí na hora que o cara for andar no skate Ele vê o skate Ele pode comprar Ele pode arrumar o skate Vereador, ali não é um shopping Ali é um parque Mas é uma maneira de você economizar dinheiro público É um parque A gente está tirando Para as pessoas socializarem O dinheiro público Na sua casa Você não economiza? A gente faz economia em casa Não faz? Você vai escolher o que é mais barato Então você economiza de um ponto Então vai sobrar dinheiro para outro Aquele dinheiro Por exemplo A gente tem que pensar que os recursos são limitados É, meia dúvida Para onde vai sobrar? E o nosso projeto vai nessa linha Por exemplo Por mais que a prefeitura tivesse Que não é o caso Dinheiro para colocar vários pontos de ônibus Com dinheiro público Porque se eu posso fazer isso de graça Eu coloco lá o empresário Fazendo um atidor Ele ganha o dinheiro dele Com a propaganda Fazendo o anúncio dele Em contrapartida O que é o interesse Eu como poder público Economizo dinheiro O contribuinte economiza o dinheiro dele E tem de graça A dúvida é Como vai ser economizada De que forma vai ser gasto Porque nós estamos vendo na cidade Vereador Inclusive falei recentemente Cabe a fiscalização Não é, vereador? Nosso papel é fiscalizar É, lógico Por exemplo Infelizmente tem sido pouco Poucos vereadores A questão do estacionamento A gente pode brigar Para que não cobre o estacionamento Para que as pessoas continuem em graça Mas existem outras possibilidades Exato, a gente pode brigar Mas já foi aprovado Ou seja Foi aprovada uma lei Que a gente não tem o poder De dizer o que é possível e o que não é Mas na hora que tiver O que tiver a concessão A concessão obriga a passar pela câmera A gente vai debater aqui É decreto Já foi aprovada a lei O prefeito decide como será Não passa por aqui, vereador Mas a concessão passa Ilusão do senhor Porque não passa por aqui Concessão Concessão Se fosse assim Teria passado várias outras coisas Não, mas tem a concessão A lei que é obrigada a passar Já passou Para entregar aí Para a iniciativa privada Para explorar o espaço A maioria dos vereadores Aprovaram Eu acho que é um projeto positivo Que pode ser tanto Para cobrar no estacionamento Do Parque das Águas Ou não A gente não sabe Mas tudo indica que pode ser Não, sim, vereador Mas vamos falar em cidades modelos Hoje do Brasil Que é Curitiba Maringá São cidades que são assim E fazem anos já Faz acho que mais de uma década Que eles adotaram isso Porque que Será que eles estão errados? São cidades modelos Do Brasil Inclusive Eles pegaram Top 10 mundial E Curitiba aparece lá Maringá também aparece Então assim Acho que São uma referência positiva Logicamente Se tiver algum ponto negativo É uma questão Agora No geral Como tudo tem lado positivo e negativo Acho que no geral é positivo Você vai economizar dinheiro público Porque assim Quando a gente fala desse projeto Parece que a pessoa Para entrar no parque Vai ter que pagar E não é O parque é público A única questão é Que vai ter essa exploração comercial Como já existe em Ibirapuera E como o empresário ganha dinheiro Ele mete um quiosque Ele vende direito de imagem Para fazer filme Novela Tem várias Várias questões aí Que eles trabalham em cima É, vereador Acho que Nós temos visões diferentes Do espaço público Para que serve Não é a mesma Eu acho que o senhor Enquanto vereador Deveria ter esse cuidado Mas a visão do senhor Nós fazemos isso A gente tem, lógico E a observação que eu trago É que Cada vez mais O governo municipal Ele tem entregado Espaços públicos Para a iniciativa privada O senhor vem aí Que é algo positivo O senhor trouxe um projeto É positivo Na visão do senhor O senhor trouxe um projeto Sobre instituir E adote um ponto de ônibus Pode ser interessante Mas eu estou fazendo Uma observação Que Sorocaba Segundo a previsão Do secretário da fazenda Na audiência pública De 2023 Em dezembro Ele trouxe a informação Que Sorocaba Terá aí Um ganho Uma arrecadação De 5,2 bilhões De reais 5,2 bilhões De reais Então a minha preocupação O senhor fala Vamos economizar dinheiro Eu espero que não seja Economizar dinheiro Para superfaturar Outras compras Essa é a nossa preocupação Nossa também Essa é a nossa preocupação Porque é o que tem acontecido Na cidade A economicidade tem que ser Para beneficiar a população Então vamos economizar No ponto de ônibus Para comprar um instante Que está faltando Lá na área da saúde Para pôr no coração Do pessoal Vamos economizar dinheiro Para melhorar o serviço Público de saúde Da educação E vários outros Mas obrigado Vereador Pelo apoio do projeto Fico feliz Em contar com o seu apoio Vereador O vereador Nenê Silvano Alô Parabéns Primeiro bom dia Bom dia a todos Queremos mandar um abraço Para o Orson Lá que está vendo Meu pai também Que está em casa Baianinho Lá de Santa Rita Dar um abraço Para o pessoal Parabéns pelo projeto Obrigado Contem com o apoio Não sei se é inconstitucional Se for Derruba Obrigado Vamos voltar Eu vi isso Em Serquilho Que o custo É a cidade menor Mas todos os pontos Tem a Funciona Cidade pequena Grande Tem as empresas lá Ajudando Manter a manutenção E deixando o ponto Mais lindo E outra Não cobrando Custo zero Para a turma É de graça O ônibus Aqui podia ser um dia Aqui em Sorocaba Se Deus quiser Vai ser um dia Aqui E lembrar que eu fiz Eu tenho Um projeto aprovado De Sabe que A população O cara Quando é proprietário De uma casa Muita gente Que nem o Cristiano Falou Não quer o ponto Na frente da casa O abrigo Porque a calçada É do proprietário Então eu fiz Um Isso Isso Aí eu fiz um projeto Abatendo No P2 De 10% Inclusive o senhor Votou vereador Projeto interessantíssimo Você estimula o cara Estimula o cara A querer aquilo Que nem feiras Quem que quer ter feira na frente Ninguém quer Mas tem desconto No P2 Porque o cara tem que Guardar 4 horas da manhã Tirar o carro Por na outra rua Para sair e trabalhar É meu caso Toda sexta-feira E eu adoro ir na feira Você sabe Todo mundo mora na feira Só que quem mora Ali na rua da feira Para acostumar É difícil Você que mora Você sabe Vereador Você sabe Então Ítalo Conta com o voto Desse vereador Você foi inconstitucional Nós vamos derrubar Você sabe Que você está Se tem um irmão aqui Tem um vereador Que apoia a população Igual você Abraço E que Deus abençoe vocês E abençoe a todos Obrigado Vereador Pelo apoio Vereador Cristiano Presidente Presidente Obrigado Só para Não é sobre a questão Da comissão de justiça A gente já tinha conversado A gente entrou aqui Num tema Do adote Uma praça E já entrar Do ônibus Que não é o tema Sobre a questão De entrar na porta Do meio Conversa com a urbis Vereadora Usa a força política Usa a força política Da senhora E convença a urbis A mudar É uma lei Acho que a senhora Como legisladora Deve respeitar as leis Então vai Conversa para mudar a lei Não é assim que funciona Vereador Ítalo Não Só pode falar Só que a senhora Já usou Se eu não uso O ônibus Ou não Não é problema Da senhora Isso não é a questão Sobre a questão Muito importante O vereador João Falou sobre isso A comissão de justiça Deu parecer inconstitucional O projeto é muito bom Entendeu Muito interessante Só para pontuar Uma coisa importante A vossa excelência Citou algumas cidades É só ir na LESP Não precisa ir nem muito longe Vai na Assembleia Legislativa Conversa com todos os assessores Funcionários da LESP O que eles acham do Parque Ibirapuera Muitos deles participam Vão lá Na hora do almoço É um lugar excelente É um ponto de eventos Muitos eventos são realizados lá Muitas conferências Naquela parte de convenções São realizadas no Parque Ibirapuera O Buller Max Também é muito concorrido E a iniciativa privada Está cuidando Curitiba A minha esposa é de lá Eu morei muitos anos lá Eu sei É muito mais do que 10 anos Viradorito Muito mais do que 10 anos Que adota esse modelo também E dá certo E dá certo Por quê? Porque o Estado Ele é Vamos falar a palavra É incompetente Para gerir as coisas O Estado é incompetente Ele não tem braço Ele não vai conseguir dar conta A gente sempre costuma Que alguns vereadores falam Da academia ao ar livre Por exemplo Totalmente Então você pega Por exemplo A vossa excelência Pega na lua E envia uma Destino Uma academia ao ar livre Aí vai lá Coloca Academia ao ar livre Tá bom A população agradece E daqui a um ano Como está essa academia ao ar livre? Não tem as questões De manutenção? E ferruja Solta um parafuso aqui Aí alguém vai brincar Se machuca E o município não tem Mão de obra para isso Quando uma praça é adotada No caso Falando sobre a praça A iniciativa privada Quem adotou Tem a obrigatoriedade de cuidar Não é assim que funciona? Sim Obrigatoriedade de cuidar E o bem-estar É para a população Acredito que a população Está de acordo Era isso Obrigado, Cristiano Vereadora Fernanda Presidente A vereadora Fernanda Obrigada Eu sei que fugiu um pouquinho Do tema Mas aqui o debate É dar vários exemplos Aqui a gente está Para falar mais A fala do vereador Acho que incompetentes São as empresas Que inclusive A prefeitura Paga muitas multas Por atraso Em direitos trabalhistas Então nós estamos Perdendo dinheiro Com as terceirizadas Nós já estamos Questionando a prefeitura Inclusive para ter relação De todas as multas Das empresas Porque tem empresa Que paga multa Na verdade Que declara falência Quem paga Os encargos Trabalhistas Desses trabalhadores É a prefeitura Pela segunda vez Porque ela já pagou Para a empresa E vai pagar novamente Para os trabalhadores E quem fica prejudicado Os trabalhadores Então incompetente Talvez seja Quem esteja Chefeando o executivo Quem esteja Na frente das passas Porque não consegue Executar o trabalho Não consegue Inclusive Vereador Chamar aí Através de concurso público Os servidores Para cumprir aí E fechar o quadro Trabalhadores Porque é impossível Trabalhar com Número reduzido De trabalhadores Como hoje Nós temos Inclusive na prefeitura De Sorocaba Cito aqui A educação Nós temos 173 vagas Para serem preenchidas De professores Na educação Tem professores Eventuais Nas salas Entrando um dia Um dia um Outro dia outro A PEB 1 E PEB 2 Isso precisa mudar Mas a incompetência Talvez seja Do executivo Que não esteja Fazendo o seu trabalho Obrigada Presidente Queria encaminhar Então para a votação Derrubada Da ilegalidade Eu coloco Gostaria de convidar Os senhores vereadores Não temos aí O número regimental Para que nós possamos Votar Um projeto Senhores vereadores Por favor Compareceu o plenário Não temos O número regimental Para que nós Passamos Votar Esse projeto É encerrar a discussão Eu coloco em votação O parecer Os vereadores Concordam pela derrubada Permaneçam como estão O PR que está votando contra O parecer Do parecer Do projeto Do O 3, 2, 2 Oi Ó Os que concordam Com o parecer Permaneçam como estão Os contrários Queiram se manifestar O vereador Está pedindo a derrubada Então Foi A derrubada Está Foi Foi derrubada Com o voto contrário Do vereador Pérez O próximo projeto De lei É o 2, 8, 6 2023 Do vereador Rodrigo Treviso Que estuda o dia Da concordação Dos membros do município Eu coloco Em discussão Também Ou parecer É pela inconstitucionalidade Então eu coloco Ah não Ele tem uma emenda Para poder fazer A regulamentação Não Não Ele Eu estou Aqui Tendo orientação Aqui O projeto Ele tinha um parecer Com a inconstitucionalidade Foi colocado uma emenda Para poder Então Tem que aprovar o projeto E aprovar a emenda É Aprovando a emenda O projeto Não O mérito Já está Também Não 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 Que já está pronto Então eu coloco Em votação O projeto Os vereadores Que concordam Vai discutir Então Tem a palavra Presidente Esse projeto Ele vem Como outros Que eu já fiz também Trazer A tona Trazer É uma doença Que hoje Não é muito conhecida Só que ela Tem uma grande Quantidade de pessoas Que tem Esse problema Que é A genésia Ela Para quem Genesia Isso Genesia Ela 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 vem com Um intuito De Sempre estar Lembrando Sempre estar Conscientizando As pessoas Dessa doença Onde que a gente Cria Esse dia Onde a gente Vai poder Divulgar Onde vai ter Esse conhecimento Onde a gente Faz essa lei Muitas pessoas Ainda fazem Bullying Né Vereador de Ara A respeito De uma doença Que essa pessoa Teve E ela Ela não Tem Essa Consciência Então A ideia Desse Projeto É trazer Atona Toda Essa Parte Da sociedade De educação Onde ela Pode ser Feito O tratamento Um conhecimento Maior Então Eu trouxe Esse projeto Vou pedir A votação Dos vereadores Onde a gente Pode trazer Ao município Essa data Onde ela Vai ser Lembrada E onde Vai ser Trabalhada Em todas As redes As redes Sociais Onde traz A tona Então Eu peço Presidente A aprovação Dos vereadores A vereadora Yara Que é o tempo Isso Tem que votar O projeto E depois É É inconstitucional O projeto Não A emenda Sanou Então nós Temos que votar O projeto E a emenda O projeto Está ok Conscientização Da genesia Senhor presidente Vereador A genesia É quando Uma pessoa Por algum motivo Não digo genético Por um medicamento Ela nasce Sem algum dos membros Os braços As pernas Houve no Brasil E no mundo Um medicamento Que causou Foi apresentado Um remédio Que foi distribuído No mundo inteiro Inclusive no Brasil Por exemplo A talidomida Em que as crianças Nasciam Sem os membros Não se sabia como Um braço Faltando uma perna Ou às vezes Que nem sobreviveria Essa criança Então a genesia Quando nasce E pode ser Outros motivos Pode ser Para o medicamento Um defeito genético Uma má formação Do feto Então a genesia É quando a criança Nasce desta forma E a pessoa E a pessoa Muitas vezes Sobrevive E pode sofrer Discriminações Mas ela tem Como o senhor Disse mesmo No projeto Ela tem direitos A serem assegurados Que nem sempre As famílias As famílias Têm conhecimento Dos direitos Que ela tem Do tratamento Eu falei De um remédio Que depois Ele é usado Até hoje Mas não pode ser usado Por mulheres grávidas O remédio Foi apresentado Como uma solução Milagrosa Para os enjôos Da gestante Só que Os testes Não foram feitos De forma correta O tempo devido Milhares de crianças Pelo mundo afora No Brasil Também nasceram Com deficiência Com esses Defeitos congênitos E outros remédios Que gestantes Não podem usar Que podem trazer Problemas ao feto Hoje a gente vê Vereadora Já tem na cartela Do comprimido Um carimbo Um impresso Bem grande Não a gestante Que vem nos impressos Mulheres grávidas Alguma coisa Já vem nas embalagens Pode provocar O remédio Pode provocar Outros problemas Para a criança Mas a genesia É quando Ela provoca Uma Por um dos mais variados Motivos que eu disse A supressão de membros As crianças Nascem com defeitos Principalmente Braços e pernas Sem cérebro Os mais variados Problemas Qualquer órgão Vereadora Pode nascer sem Sim E aí Sobrevive ou não sobrevive Quando sobrevivem Penso que o seu projeto Tenta esclarecer Quais são os direitos Dessa pessoa Dessa família Com uma criança Que nasce assim Isso A ideia desse projeto É trazer à tona Quando a gente fala Né vereadora Porque muitas pessoas Não sabem O que é De que maneira Ocorrer Se tem Hoje a gente Não tem como A doença Não ter uma cura Né vereadora Nem o pré-natal Bem feito Se faz hoje Vereador Nem a rede de saúde Municipal Hoje na base Consegue fornecer As seis consultas Básicas Que uma mãe precisa Poderiam ser mais Mas é claro Tem mães com pressão alta E outros problemas Que tem que ter Um acompanhamento maior Para não correr O risco Para gestante Para criança Doenças Que são adquiridas Durante a gestação Como a sífilis Sim Que traz malformação Do feto Traz problemas Seríssimos Ou a morte A morte do bebê Então são Questões muito sérias Que a gestante Com o pré-natal Bem feito Vai saber Eu tive uma Vai saber E vai ter Deveria ter o tratamento Eu tive uma visita Na UBS Lá do Jardim Rodrigo Vereadora A gente Em média Não é 200 Certo Mas para ser Um número Mais fácil Era 183 Mulheres grávidas Que tinha lá Na UBS Dessas daí Só sete Tinha planejado A gravidez Então assim Nem o pré-natal Eles não planejam Nem ter um filho Veio como surpresa Planejamento familiar Planejamento familiar Então assim Adolescentes Geralmente Adolescentes E aí A gente Levou até Um projeto Na ocasião O que podia ser Feito Com prevenção Estou falando De Sorocaba Não é vereador Jardim Rodrigo Estou falando De Sorocaba A cidade começa Quase um milhão De habitantes Não tem nem A possibilidade De planejamento familiar Para as mulheres Sim E outra Vereadora A gente Lá tem o pré-natal E o pessoal Lá bem organizado Todas as unidades Básicas Têm que fazer Pré-natal Sim Uma das prioridades Mas a gente Tendo lá As mães Não compareciam Eles fizeram Até um sorteio Com uma empresa Particular Numa organização A empresa De ultrassom A mãe Que cumprisse Todas as etapas Do pré-natal Ele teria direito Teria direito Tinha a roupinha De bebê Bem organizado Pela UBS Até parabenizar A UBS Por estar fazendo Esse trabalho Quando as unidades Básicas de saúde Em Sorocaba Eram estadualizadas Depois elas foram Passadas Rede básica Só a prefeitura Teria que administrar E hoje é de responsabilidade Da prefeitura As unidades básicas Não os PAs A maioria deles Está terceirizada Mas as unidades Básicas de saúde Vereador Elas eram do estado Até a década de 80 E ali tinha Um funcionário Chamado Visitador sanitário Faltou na consulta Ia atrás dele Ia atrás da mãe Ia procurar saber Por que não veio Por que não vacinou A criança Esse funcionário Essa pessoa Tinha uma função Seríssima Como é que o senhor Fala aí que A maior parte Não aparece nem Para fazer o pré-natal Então Você está condenando Às vezes A vida de uma criança Exatamente E a unidade Básica de saúde Tem responsabilidade Com essa mãe Até fazer sorteio Mas tem que ir atrás Por que não foi Se não existe Esse Essa pessoa Hoje Que faz isso Numa unidade Básica de saúde Tem que criar Então Porque as mães Como o senhor Disse A maioria Nem planejamento Familiar fez Se não fizeram Então o pré-natal Aí a coisa piorou Sim Nem se a mãe Tem doença Se ela tem Precisa de acompanhamento Se tem pressão alta Se tem outras doenças Adquiridas Que podem condenar A vida da criança E dela Sim Se nem isso A gente tinha Também lá A vereadora É bastante Dependente químicas Lá também E até isso Que a gente fez Um projeto Na ocasião Junto à prefeitura Onde a gente Criava Um ônibus Tipo Quase parecido Com o ônibus Da mulher Onde a gente Conseguiria fazer Esse tratamento Com dependente Químicas Nos pontos Então lá na praça central A gente tem bastante Mulher ali Com dependente A gente fazia Um tratamento Junto a elas Ou com Com preservativos Que eu acho difícil Hoje A dependente Não pensa muito Hoje a rede básica Está um desastre completo A gente teria que ser Feito um tratamento As consultas básicas Vereador Um exame básico De sangue Que a pessoa tem que fazer Para poder consultar Se precisar De um especialista Estão jogando Para maio Junho Sim Nossa rede básica Mesmo com o concurso público Ela não está Com os funcionários Todos Com todos Que precisam Em cada unidade básica De saúde Nesta aqui Não tem ginecologista No outro Não tem pediatra E não tem Às vezes Não tem o clínico Para marcar Maria Eugênia É um lugar ali Que eu já recebi Inúmeras reclamações Não tem nem o clínico Para fazer uma consulta E dizer Você precisa Desse exame Que vai sair lá Por maio Junho Mas eu até A rede básica Hoje está Numa precariedade Fantástica Para quem precisa E a maioria Da população Do senhor acaba Precisa da rede básica Hoje a gente tem Foi aberto o PJ Para 300 médicos Veio 138, João? E do 138 Acho que 100 Vieram trabalhar A rede Assim A gente tem que ver Vereador O porquê Que o pessoal Não quer vir Trabalhar para a rede municipal O senhor não sabe A Secretaria de Saúde Deveria saber, não? Sim Ou é por salário Porque a gente tem Uma lei federal Concurso mal feito Que ofereceu Mínimas vagas As pessoas Nem se animaram Precisando de centenas De auxiliares Enfermagem Enfermeiras Puseram cinco lá Sim Vai ter vaga para cinco Nem fizeram o concurso Médicos Ginecologistas Cinco vagas Precisaria Como o senhor disse De mais de cem Não apareceu Porque não sei Ou o salário Não é convidativo Ou porque o concurso Não foi convidativo Falei aqui Inúmeras vezes Que a forma Como foi feito o concurso Estava errada Eu acho que a gente Tem uma lei também Onde o médico O médico não Qualquer pessoa Não pode ultrapassar O valor do salário Do prefeito Eu acho que essa lei Devia Deve ser mudada Ela deve ser mudada Assim Um médico Por exemplo Hoje a gente Não tem muito médico Na cidade Então por que o médico Não pode ultrapassar O valor do salário Do prefeito A gente tem Eu tenho uma doutora Ela fez plantão a mais O salário dela Passou Dez mil reais a mais Ela não pôde receber A médica A coordenadora Nós reformulamos aqui A jornada de trabalho Dos médicos Agora é 30 horas Antes falavam Ser demais Da questão da jornada De 15 horas Mas tinha médico Que só queria E só podia fazer 15 horas Aí a prefeitura Acho que não É 30, 40 Aí fica com mais dificuldade Ainda para conseguir Os profissionais Eu acho que a gente Tem que mudar É uma lei federal A gente tem que mudar Também E incluir Uma emenda Onde os médicos Têm que abrir Uma exceção Porque a gente Não tem profissional Não tendo profissional A gente vai fazer o que? Vai ficar mercendo Vai dar atendimento A população Ou oferecer jornadas Diferenciadas 15 horas 20 horas 30 horas 40 horas Aí você pode Pode ser que você Atraia o profissional Que pode fazer Aquela jornada É Dentro do limite Isso aqui da jornada De 15 horas E fizeram a reformulação Nem por isso A prefeitura Foi atrativa Para esses profissionais É Eu acho que tem que Tem que muita coisa Para mudar Vereadora Eu acho que Um exemplo grande Que a gente teve aqui Foi o chamamento Dos 300 E aparecer 38 Então alguma coisa Tem que mudar Não sei aonde pega O projeto vai sair De pauta Vereadora É isso? Tem emenda? Não O meu projeto Vai continuar em pauta Eu vou Tem uma emenda Mas é para adequação Do projeto Já está Já Não Não Está pronto Para aprovar Ele estava Inconstitucional A gente colocou Essa emenda Aí ele já está Constitucional A gente vai aprovar Então Presidente Eu peço a votação Do projeto Eu coloco É encerrada a discussão O 286 Eu coloco Em votação Os vereadores concordam Permanecem como estão Aprovado Tem uma emenda também Fazer adequação No projeto Eu coloco Em votação Os vereadores concordam Permanecem como estão Aprovado o projeto E a emenda O próximo projeto É o 343 2019 Do vereador João Donizeta Ele recebeu uma emenda também Está prejudicado Vamos colocar Os líderes Primeiro escrito Vereador Fernando Dini Fernando Dini Vai falar Vereador Dila Dilan Dilan Dantas Vereador Vinícius Vai falar Vereador Como líder Vai falar Como líder Acho que eu estou passando Tudo aqui Daqui a pouco Vereador Treviso Vai falar Com a palavra Vereador Rodrigo Do Treviso Essa semana Até o Fábio Estava indo lá Esqueci o dinheiro Obrigado 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 Presidente A gente vem Com trabalho A gente recebendo Muitas demandas No gabinete A gente recebeu Uma demanda Lá do Cajuru Onde o João Também nos ajuda Lá A respeito De um córrego Onde Está com um mau cheiro Lá naquela região Então A gente foi atrás E hoje saiu também Uma matéria No cruzeiro Onde Eles estão Culpando Na verdade O SAI Onde Foi inaugurada Uma estação De tratamento Lá E ela Teve um problema E a prefeitura Começou a fazer A reforma dela Novamente Oi? Prefeitura de Itu Não é, João? E aí Até a ideia Do esclarecimento A população É assim Foi feito Não foi Não é Da nossa, né, João? É da prefeitura De Itu Que está fazendo Esse Esse Quanto, João? Dez anos Já que está, né, João? E a gente recebeu, João? Pode, pode liberar, Claudio? Não pode, né? Eu vou passar a informação do vereador João Essa, faz dez anos que já estamos na luta Porque, assim, é bom esclarecer, né, João? Que não é culpa nossa aqui da cidade de Sorocaba A cidade de Itu construiu Não foi feita Está sendo feita a reforma E onde já tem representação O João já fez No MP E no Gaema É um órgão que cuida Da parte de meio ambiente E a gente Estamos aqui de novo Mais uma vez Pedindo um apoio A prefeitura de Sorocaba Junto à prefeitura de Itu Onde resolva esse problema Essa dificuldade, assim É o mau cheiro que vem subindo Não é, João? Falando aqui Vamos pedir para o prefeito Rodrigo Manga Teja uma conversação Onde a gente consiga resolver esse problema Só quem está do lado ali Que tem esse mau cheiro que sobe ali Essa dificuldade É, né, João? Sim Você consegue? Para nós, João? Então, eu vou ter O João está mais por dentro do assunto Vou até pedir para o João esclarecer E a gente vem pedindo A prefeitura de Sorocaba Junto à prefeitura de Itu Para a gente conseguir Solucionar esse problema Que faz mais de 10 anos Que tem naquela região ali E hoje foi até matéria Do jornal Cruzeiro, João Obrigado, presidente Verador Aide, por favor Senhor presidente Gostaria de começar Essa fala no meu tempo de líder Parabenizando Fábio Maldonado Pela vitória Na luta nesse final de semana Deus abençoe Representou muito bem a nossa cidade Parabéns E pode contar sempre com a gente Você sabe disso Senhor presidente Dia 25 de fevereiro Às 3 horas da tarde É um dia que vai ficar Marcado na história do nosso país A maior manifestação Já vista No Brasil Milhões de brasileiros Foram às ruas Mais uma vez Para demonstrar a sua força O seu apoio Ao presidente Jair Bolsonaro Que hoje Por incrível que pareça Eu acho que é até vergonhoso Falar isso Está indo prestar depoimento Na Polícia Federal Por importunação De uma baleia Gente Com tanta coisa Nesse país A Polícia Federal Com tanta coisa Para fazer Tanto bandido solto Principalmente Ocupando o atual sistema Eles estão preocupados Com a importunação De uma baleia Mas senhor presidente Isso é claro Porque o presidente Jair Bolsonaro O segundo colocado Nas eleições Consegue arrastar Multidões Nas ruas Muito diferente Do primeiro colocado Que nem com pão Com mortadela E pagando Consegue colocar Tanta gente na rua Quero registrar Mais uma vez A parte vergonhosa Da imprensa Da grande mídia Que de acordo Com os seus especialistas Da USP Colocaram Que tinha 185 mil pessoas Eu acho que isso Senhor presidente Tinha em um quarteirão A quantidade de pessoas Que tinham Naquele momento Naquela manifestação Era muito mais do que isso E por incrível que pareça Cadê a fala do Lula Lula ficou com vergonha Até de falar Porque não sabia nem Por onde começar Porque ele sabe Que ele não consegue Arrastar Nem 15 gatos pingados Dando pão com mortadela E dinheiro pro povo Esse é o resultado Do segundo colocado Nas eleições Arrastando Milhões e milhões De pessoas Para quem disse Vereador Iara Do PT Que o bolsonarismo Morreu Nós provamos Mais uma vez Que nós estamos Mais vivos do que nunca E cada vez Mais forte Muito obrigado Senhor presidente O próximo escrito Cristiano Passos Obrigado Senhor presidente Vou fazer aqui Umas ponderações Eu não consegui discutir Meu requerimento De destaque Havia uma fila Respeitando a fila Mas muito além Da gente falar Sobre a questão Que ocorreu Com esse incêndio Lá na parecidinha Que deixou Silvana Não sei se a vossa excelência Recebeu também Zero painel Para nós Teve uma senhora De 65 anos Que ela já tem problema Com rinite Com sinusite E dificultou A respiração Da senhora Porque o incêndio Foi na estrada Do Bom Jardim Então se espalhou Ali na região Do Josane Topaz A vossa excelência Sabe disso Tem contato no bairro Sabe disso Na região Da zona industrial Também O vento batia E levava E na pior hora Possível Que o vento Levava Aquele cheiro Da queimada Que era o horário De noite Onde as pessoas Iam descansar Porque abaixou A temperatura Então revolvia a terra A única forma De apagar aquele incêndio Era jogar água Apenas Era revolver a terra Temos que parabenizar Aqui O João já citou No início da sessão O excelente trabalho Do secretário Alexandre Caixeiro Que esteve presente Fiscalizando O Neto Malavá Secretário Do meio ambiente Também Sábado pela manhã Ele estava lá Ele ajudando A apagar o incêndio Ele colocando Mãos à obra Não está sentado Numa cadeira Está lá trabalhando O secretário Darv da Serp Que enviou as máquinas Para ajudar E uma área De 2.500 metros Então o incêndio Se espalhou E aquela fumaça Insuportável Que aí acaba Atingindo quem Não tem culpa Nenhuma Então a gente Até comentava aqui Que essa questão Das queimadas Tinha que ter Uma fiscalização Mais intensiva Eu entendo O João do governo Do estado Porque a mão De obra Ela acaba Ficando muito escassa Mas que o município Possa ter isso também Porque é inadmissível Você fazer Uma coisa dessa Sabendo que vai Prejudicar pessoas Tem um sítio do lado E para piorar Parece que o sítio do lado Foi menos atingido Que o restante do bairro Porque o vento Levou para o lado oposto Então esse problema Levou as pessoas Ao UBS Já na quinta-feira Na sexta No sábado à noite O mesmo problema Mesmo que sábado de manhã As equipes estavam lá Revolvendo a terra Apagando Revolvendo a terra Tentando tapar Para que não houvesse Saída de fumaça Mas mesmo assim Baixa temperatura Eleva Novamente E o problema Até ontem Tinha focos Incêndio lá Eu acredito Que já Tenha sido resolvido Ali na estrada José Hermílio de Mora A altura do quilômetro Acho que do quilômetro Dois e meio Três A Liricuza Acho que Poranga Tem a Mesma coisa Toda hora Você passa Tem um foco de incêndio Ali na beira da rodovia Tem moradores Tem uma vila Aqui do lado Enfim É um problema Muito sério Outro ponto Que eu quero destacar O parabéns O esporte de Sorocaba Embora com todas as dificuldades A equipe de voleibol Alcançou o quarto lugar Na Superliga B É um destaque Muito importante Mesmo com dificuldades financeiras A equipe conseguiu alcançar Um posto De destaque Porque agora Com as quatro equipes Nas semifinais Faltam ainda duas rodadas Para finalizar As quatro equipes Nas semifinais Além de disputar A finalíssima Para poder As duas equipes Finalíssimas Subir para a Superliga A No próximo ano O Esporte TV Da TV Globo Irá transmitir Todos os jogos Das semifinais Que faz o esporte De Sorocaba Ter ainda mais Destaque Nacional Então parabéns a isso A toda a equipe O Clóvis O Douglas A toda a equipe Ali do voleibol De Sorocaba Pelo excelente trabalho Repetindo Mesmo com as dificuldades As limitações financeiras Continua dando show Nas quadras Era isso, presidente Próximo Vereador Fausto Por favor Muito bom dia Vereadores e vereadoras A todos os presidentes Aqui na Câmara Municipal Senhor presidente Eu vim Agradecer hoje Eu estive Estou trabalhando Já desde De 2019 Para que as Lagoas que ficam ali Na região da Zona Norte Principalmente ali No bairro Sorocaba Parque E no bairro Vitória Regia Que aquelas duas lagoas Sejam revitalizadas Ali no Vitória O SAI começou A fazer um trabalho Junto com a Secretaria Do Meio Ambiente Mas não completou O serviço E a informação que eu tenho É que Está saindo Uma nova licitação Para ver se Eles terminam De fazer Essa revitalização A limpeza Da lagoa Que fica no Vitória Regia Precisamente Vereador João Na praça Amadeu Franciuli E eu quero agradecer O secretário Neto Ele esteve comigo Na sexta-feira Ali no bairro Sorocaba Parque Que também É uma lagoa Que precisa Ser revitalizada O mais rápido possível Hoje quem está tomando Conta daquela lagoa É o banco de areia Ali que está Já ultrapassou A margem da lagoa Os aguapé Que estão lá Então tem muito mato Em volta da lagoa Eu levei o secretário Lá João Para lhe acompanhar Para lhe ver em loco Como é que estava Aquela situação E ele já pediu Para o pessoal Fazer uns estudos ali E também algum orçamento Para ver Como que pode A Secretaria Do Meio Ambiente Fazer uma intervenção E dar uma melhorada Naquela lagoa Que ela faz parte Ali da vida Das pessoas Do Sorocaba Parque Do Santa Catarina De nós Do Paineira Santa Marina Porque a população Acostumou Desde 2010 Quando foi entregue O mega plantio Naquela região A visitar Ali a região Onde está A lagoa Do Sorocaba Parque Então Só que agora Ela não foi feita Nenhum ou outro tipo De ação lá Que melhorasse A condição Dessa lagoa Então eu estou pedindo Através de requerimento Que já foi aprovado Aqui nessa casa Que a Secretaria Dê uma atenção lá Que faça Um orçamento Para melhorar Aquela região ali E trazer Mais qualidade De vida Outra coisa É água É uma lagoa Tão importante Ali Que as pessoas Vão aos finais de semana Sábado Domingo Feriado Rodrigo Treviso Pescar ali A gente encontra As senhoras Ali do bairro Pescando No sábado Domingo Hoje Agora a pessoa Não consegue nem Chegar perto do lago Porque o mato Já tomou conta Então eu acredito Que a Secretaria De Meio Ambiente Através do secretário Consiga dar uma atenção Para nós Dar uma revitalizada Uma melhorada E futuramente Também melhorar A ciclovia Colocar iluminação Para ficar um espaço Agradável Para a comunidade Poder utilizar Aquela região Da melhor forma possível Então eu quero Hoje agradecer A ida do secretário Comigo na sexta-feira Espero ansiosamente Que a Secretaria Faça um bom trabalho E consiga Trazer Uma solução Para melhorar Aquela região Eu agradeço Aproveitar também E cumprimentar O nosso amigo O Maldonado Hoje presente Aqui na Câmara Maldonado Parabéns pela luta Você é o cara Que representa Sorocaba Nas lutas marciais Parabéns Estou com a família Junto O meu amigo Maluf Representa os amigos Do Vitória Regia Não é Maluf? Então é isso aí Obrigado também Pela presença Boa tarde a todos Vereador Fernando Dini Logo em seguida João Donizete Bom dia a todos Quero de uma maneira Muito especial Me dirigir ao nosso Campeão Sempre campeão Fábio Maldonado Nosso caipira Caipira de aço Tenha certeza Que você é uma honra Para a cidade de Sorocaba Meu amigo Tanto no cenário Nacional Como no cenário mundial Você é uma referência Na sua Não é só a luta Que você enfrenta Dentro dos rings Do octógono É a luta Que você enfrenta Do dia a dia É a luta Que você enfrenta Aqui embaixo Para chegar Onde você chega Essa luta Muitas vezes Campeão É a pior É a mais difícil E mesmo assim Você não foi nocauteado Aqui embaixo Você continua em pé Quero me dirigir A todos Presidentes Senhores colegas Vereadores Para falar Sobre um assunto Que vem se tornando Cada vez mais grave Em nossa cidade Que é A proliferação Da dengue Do mosquito Que toma conta Da nossa cidade De uma maneira rápida Então nós estamos fazendo Com que essa Conscientização Ela chegue A todos E realmente Mude os rumos Desta epidemia Que nós estamos vivendo Há pouco tempo Demos a nossa Colaboração Fizemos aqui A lei Que aumenta Progressivamente O IPTU Para aqueles imóveis Abandonados E o que são Os imóveis Abandonados Nosso presidente Renato Os imóveis Abandonados São aqueles Que estão Sem janela Sem porta Com mato alto Com piscina Abandonada Com a água Do vaso sanitário Cheio de larvas Com escorpião Animais peçonhentos São esses Irresponsáveis Desses proprietários Que eles vão Para condomínio Largam lá A casa A mercê Da sorte Ou do azar Da vizinhança Então nós precisamos Mostrar Primeiro que 75% Dos criadouros Existentes Em nossa sociedade Estão dentro Das casas Nós precisamos Fazer com que A prefeitura Ela faça Essa Essa motivação Para que essa Consciência Desperte Em ações Dessas pessoas Que muitas vezes Têm o criadouro Dentro de casa E não sabem O que fazer E é muito Simples Não é nada De complicado O que nós Precisamos fazer É com que O estudo Que a prefeitura Faz Através Da Secretaria Da Saúde Que Torne Em ações Concretas Essas Conscientizações A gente não vê mais João Donizete Programa de Conscientização Para a prevenção Da dengue E os sinais São dados Há muito tempo Que a gente Vem mostrando O aumento Do número De casos No inverno No outono Isso é Um grande Indicativo Para que a gente Saiba Da explosão Dos casos Agora no verão Nesse momento Mais chuvoso Então nós Precisamos lutar Precisamos que a prefeitura Faça a sua parte Mas que principalmente A população De Sorocaba Se conscientize No combate Ao mosquito Aedes aegypti Que causa Não só dengue Mas chikungunya E o zika vírus Então Presidentes Senhores vereadores Nós estamos Numa grande ação Para que a gente Não padeça Não padeça Dessa doença Quem é infectado Com a dengue Nos relata Das dores Do corpo Dores da junta Dores de cabeça As pessoas Não conseguem Se locomover Aí fala assim Que o melhor remédio Para a dengue E